Na escuridão surgem nuvens vermelhas Renegados estão na sua aldeia Minovos colecionando demônios Se fica no nosso caminho não tem quem te ajude Os ninjas mais procurados do mundo Tá por trás da máscara, esse que é meu segredo Assim como o de Madara, o meu olho é vermelho Sharingan, que é o que não sabe minhas intenções Não passam de piões nas minhas manipulações Intangível, meu poder em outro nível Derrotados no caminho, me perguntam como é possível A máscara esconde a revolta de um ninja Hobbitu, Hobbitu, Tia Há um monstro na água, parejando seu sangue Uma biju sem calda, Roshigat Kikizami Minhas escamas não sabem o que é a trégua Avisem que há um tubarão entre os sete espadrastins da névoa Com a samba errada, cara, eu tenho muito chakra Nunca me derrotarão, vai, guy, pode abrir